Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E hoje um vídeo bem especial, nós vamos trazer para você alguns super-heróis que são católicos. Sabia que tem? Pois é, nós vamos conhecer no dia de hoje, hein? Antes, porém, não esquece de se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like no nosso vídeo. O primeiro da nossa lista é aquele que tem a sua religiosidade mais evidente, o demolidor. Ele é visto com muita frequência indo se confessar ou então rezar em uma igreja. De todos os super-heróis, ele é o mais religioso. E isso é mostrado em todas as mídias, nos quadrinhos, filmes e séries. Outro herói que tem a sua religião bem presente é o Mutante Noturno dos X-Men. Apesar de sua aparência, ele é um católico devoto e muito bondoso. Ele chegou até mesmo a ser seminarista. E agora é a vez de uma heroína, a caçadora. Helena Bertinelli fez um juramento de combater qualquer tipo de crime organizado que encontrar. Ela carrega, inclusive, uma cruz do pescoço em várias de suas aventuras. Você pode não acreditar, mas até o Hulk é católico. O jornal do Vaticano, Losservatore Romano, chegou a fazer uma matéria sobre a religiosidade do Bruce Banner. Isso mesmo. Destacou-se o fato de ele ter casado em uma igreja católica e de aparecer em algumas aventuras segurando um rosário. E agora, um dos mais antigos heróis. Ele foi criado em 1919. Estou falando de quem? Do Zorro. Dom Diego de La Vega é um fidalgo bem educado, rico, culto e católico. Inclusive, ele serviu de inspiração na criação de outro herói, o Batman. E você, conhece mais algum super-herói que também é católico? Deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.